Música O cãozinho Bob, que virou celebridade em 2009, quando a Prefeitura de Campinas decidiu retirá-lo do Largo Santa Cruz, no bairro Cambuí, onde vivia, terá neste ano uma parceira em seu bloco de carnaval de rua. Belinha, uma cadela que foi adotada também por taxistas do Aeroporto Internacional de Viracopos, deverá ser a madrinha do bloco do Bob, que reúne furiões humanos e caminos. Os dois se conheceram na última quarta-feira, no alojamento dos taxistas de Viracopos, quando alguns de seus donos promoveram o encontro. César, quais são as grandes novidades para o bloco do Bob no carnaval deste ano? Bom, o bloco do Bob 2011 vem com tudo aí, o bloco do Bob é a grande sensação aqui da região de Campinas, e a grande novidade é a Belinha, que é a rainha. Nós estamos aqui no Viracopos, no aeroporto de Viracopos, a Belinha que é mascote dos taxistas daqui, que também tem uma história semelhante com o Bob. Nós viemos até aqui, veio eu, o Ademar, que é um dos cuidadores do Bob, estamos pessoalmente aqui fazendo um convite e aguardando a Belinha para ver se a Belinha aceita. Tomara que ela aceite ser a rainha do bloco do Bob, seria um prazer muito grande, porque ela também é uma das símbolos do cão comunitário também. Então ela vai desfilar pelas ruas do Cambuí ao lado do Bob. Opa, como a bela de uma rainha ainda, uma princesa, né? Com certeza. A organização do bloco venderá camisetas para arrecadar fundos para a União Protetora dos Animais, UPA. Os foliões deverão se reunir na tarde do dia 27, no Largo Santa Cruz, e desfilarão pela Avenida Júlio de Mesquita, com direito à marchinha de carnaval, criada especialmente para o cãozinho Bob. Ó, Bob, cãozinho legal, se livrou da carro assim e foi brincar no carnaval. Quem te vê, quem te viu, é o vira-lata mais famoso do Brasil. Quem te vê, quem te viu, é o vira-lata mais famoso do Brasil. Não embaça, não embaça, não embaça. O Bob é nosso, o Bob é da praça. O Bob é nosso, o Bob é da praça.